Neste mês de julho, a unidade de pronto atendimento, a UPA, completou seis anos de existência. Aniversário que foi comemorado com um delicioso café da manhã, feito para os colaboradores. É um momento em que a gente confraterniza com os profissionais que vêm enfrentando batalhas tão difíceis após a pandemia. E com o controle do Covid, a gente consegue voltar às nossas atividades normais, poder confraternizar com a equipe dos profissionais de saúde. Durante a confraternização, uma pausa para agradecer e louvar a Deus pelo aniversário da unidade e por todas as conquistas alcançadas. Venha bem a nós, vosso rei, veja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Socorro Sampaio trabalha no setor administrativo da UPA Caxias. Faz parte da rede de funcionários desde a fundação da unidade. É gratificante a gente chegar até aqui, seis anos de UPA. Estamos aqui sempre trabalhando para que possamos oferecer um serviço de qualidade para a população, para quem chega aqui precisando de atendimento do SUS. E estamos aqui desde o começo fazendo justamente isso, tentando oferecer um serviço de qualidade. E há também quem começou a fazer parte da equipe agora, como o novo diretor da unidade, o médico Antônio Brauna. Eu fui convidado pelo prefeito Fábio, vim para cá com toda a melhor intenção do mundo, de revitalizar a nossa UPA. Unidade esta que já serviu essa população em seus tempos áureos. E nós iremos voltar após a pandemia, que deu uma estagnada, e nós iremos voltar, porque muito ela tem que contribuir para a cidade de Caxias. E nós queremos dar continuidade, né? De seis anos, quem sabe 12, 24, e a UPA sempre prestando o melhor.